O que é isso? É isso aí, gente. O que é isso? não meu Não deixe-me de lá. Leste-lhe aqui você, você? O que eu estou? Não deixe-me de lá? Não deixe-me de lá? Não deixe-me de lá? Não deixe-me nem do idiota. Eu não cheguei. Eu não deixei-me de lá. Eu não me deixei de lá. Eu acho que eu te sei de lá. Eu não deixei de lá. Eu não deixei nada. Eu não deixei nada. No final leitura principal de Rida O que vai ser de pewno, o que vai ser de algum lado, o que vai ser de algum lado Eu gosto de falar em si nós estamos, o que vai ser de algum lado Eu gosto de falar em meu marcar O que eu gosto de falar em um lugar Eu o trabalho de um amor Eu gosto de falar no mundo E quando é, eu estou com bouts Como você não faz Eu não tenho a combinação Você não tem a peça E sei que há Queして Eu estou a ida Obrigada E eu estou a transformar E você está Mas ele conseguiu mudar o seu corpo Mas a gente acabou de sair O carro que não me traz em torno Agora, eu amei na minha cabeça Mas ele provavelmente não me adaptou Han cresceu, como eu não entendi Não se sentiu Que isso seja melhor Era o seu corpo Ainda uma hora Que esse é o seu corpo O meu pai Depois, depois eu estou Ele não me lembro Ele não me lembro Se inscreva no canal. E aí E aí